Eu quero começar esse vídeo lendo um tweet de ontem do Caio Coppola. Ele diz o seguinte aqui. Deja vi. Diante do imobilismo e da chantagem da turma gulosa do Congresso, o povo, que não é bobo, vai às ruas contra a corrupção e por reformas que combatem privilégios e o rombo fiscal. Por tabela, o golpismo da oposição, do parlamento à mídia, fica escancarado. 2019 ou 2020. E aqui o Caio Coppola está celebrando e, de certo modo, também convocando as pessoas para as manifestações desse mês de março agora contra o Congresso Nacional, contra um dos poderes institucionais da República Brasileira. É o que ele está fazendo aqui. Basicamente está celebrando o povo brasileiro se mobilizando contra o Congresso e contra aquilo que ele diz aqui, repetindo, papagueando o general Heleno à chantagem do Congresso, o tal parlamentarismo branco. Bem, se vocês não sabem quem é o Caio Coppola, vou explicar aqui rapidamente. Ele é um, entre aspas, comentarista político que fez sucesso no Jovem Pan, no programa Morning Show, e ficou conhecido por ser um passador de pano extraoficial do governo Bolsonaro. Era alguém que se desdobrava de maneira hercúlea, de fato. Alguém que fazia um esforço monumental para inverter a situação e pôr a culpa no PT. Bem, é a prática habitual, mas a diferença do Caio Coppola é que ele tinha essa pseudo-imagem de argumentação racional, de argumentação lógica. E aqui você vê um caso bastante emblemático da extrema direita brasileira, do qual o Caio Coppola faz parte e representa também. São tão poucos os expoentes intelectuais relevantes da direita brasileira, são tão raros esses fenômenos, que quando surgem ali uma meia dúzia, quando surgem, por exemplo, a Lava de Carvalho, quando surgem, por exemplo, o Constantino ou o Caio Coppola, a extrema direita, os bolsonaristas, os olavistas, se agarram com o fervor dessas figuras, quase tornando os mesmos gurus. Qualquer um que pareça ter lido pelo menos três livros na vida, rapidamente se torna um intelectual da extrema direita. Mesmo sendo raso, mesmo sendo vazio, mesmo tendo dificuldade para compreender conceitos básicos daquilo que eles criticam, né? Eu já mostrei aqui em vários vídeos, né? Tanto sobre o Lava de Carvalho, quanto sobre o Caio Coppola, ou sobre o Constantino mesmo, como eles têm dificuldades de compreensão de conceitos históricos, de conceitos filosóficos, de conceitos de ciência política, de vários conceitos básicos, na verdade, para você poder ser um comentarista político, e que eles não fazem o esforço para dominar esse tipo de assunto, e nem sequer para ser autêntico e genuíno para abordar essas questões. Então, no Morning Show, você tinha debates acalorados lá entre o Caio Coppola e o resto do painel, né? Edgar, a Paulinha, o Fifito, na época, e o Vini, porque ele defendia posturas bastante desonestas, frequentemente, e sempre fazia, como eu disse, esse giro, né? Ah, mais o PT, mais a esquerda, mais os progressistas, mais os esquerdopatas, mais a lacrolândia, sei lá, ele sempre tinha uns terminhos ali bastante vazios também, bastante rasos, e depois o Caio Coppola foi contratado pela CNN Brasil, e vem representar esse conservador intelectualizado, né? Bem, é um bacharel em Direito, que usa os termos jurídicos algumas vezes fora de local, como você pode ver em alguns vídeos do Dead Conscience, que mostra como, fatualmente ou conceitualmente, o Caio Coppola utiliza termos incorretos. E, como eu disse, é um defensor ávido, um defensor fervoroso do governo Bolsonaro, que, segundo ele, representa os valores que ele defende, né? Os valores conservadores, do ceticismo político que é o conservadorismo, coisa que essas pessoas não praticam, jamais vi um conservador de fato cético politicamente, pelo contrário, eles são bastante fanatizados em certos aspectos ali, e na capacidade deles de distorcer a realidade para se encaixar na sua visão de mundo. E daí ele compartilha isso, né? Apoiando uma manifestação contra o Congresso Nacional, e, em seguida, poucos minutos depois, a Vera Magalhães publica um artigo no Estadão intitulado Em grupo com o secretário de Guedes, empresário anuncia que vai financiar atos. E ela conta que, como tem um grupo de WhatsApp chamado Marketing Bolsonaro, e que você tem várias pessoas bolsonaristas, obviamente, que estão lá, nesse momento, planejando ou ajudando a conceber as manifestações de março agora pró-Bolsonaro e contra o Congresso. Entre eles tem, por exemplo, o Facouri, Otávio Facouri, que foi denunciado num artigo enorme do Felipe Moura Brasil na revista Cruzoé, no qual ele expunha esses grupos, essas milícias virtuais bolsonaristas, do qual o Facouri faz parte e coordena também. Eu vou ler aqui o texto de reportagem da Vera Magalhães. Nesse grupo, Marketing Bolsonaro, figuram personalidades como o secretário Carlos da Costa, que é secretário do Paulo Guedes, e o analista político conservador Caio Coppola, futuro comentarista da CNN Brasil, além de Facouri, Paulo Enéas e outros investigadores como Igor Duna Mansur. Os demais não se manifestaram na discussão em que Facouri se diz disposto a pagar quantos caminhões foram necessários nos atos do dia 15 de março. Que aqui você tem o Facouri dizendo que vai financiar os eventos, vai financiar a manifestação, que vai pagar carro de som, ou seja, você tem ali o empresário que está disposto a bancar o fechamento do Congresso. Embora, em entrevista depois para a Vera Magalhães, ele diz que não é bem isso, que ele não defende isso, que ele defende apenas o Bolsonaro. Devemos ressaltar aqui que a Vera Magalhães está on fire. Ela está implacável nesses dias. Foi ela que denunciou vídeo compartilhado no WhatsApp pelo Bolsonaro a favor desse ato contra o Congresso. Ela que fez isso e tem sofrido ataques violentos nesses dias contra ela, contra a família dela, por milícias bolsonaristas. Ou seja, primeiro quero elogiar o trabalho dela que ela tem feito agora nessas denúncias e também demonstrar solidariedade a ela por causa dos ataques que ela tem sofrido porque o que você vê agora nesse momento no Brasil é justamente isso. Jornalistas fazendo seu trabalho, jornalistas denunciando, jornalistas cumprindo seu papel de informar o brasileiro e eles são os alvos dos ataques do Bolsonaro. Em vez de um ataque se voltar contra esses mandantes desse tipo de atos, esse tipo de ruptura institucional, esse tipo de mentalidade golpista, ditatorial do Bolsonaro, não, eles se voltam contra os jornalistas que expõem isso. Então, de fato, é importante que a gente defenda a imprensa livre, mesmo discordando da postura política de muitos jornalistas ou do modo como eles se manifestam, mas defender, sim, a liberdade de imprensa porque é importante numa democracia que você tenha jornalistas corajosos capazes de denunciar esse tipo de coisa e vir aqui expor essa tentativa de minar as instituições vindo do Bolsonaro e do governo dele. Em relação a esse caso aqui desse grupo de marketing Bolsonaro, do qual o Caio Coppola faz parte e que talvez tenha a ver também com essa mensagem que ele compartilhou aqui, apoiando a manifestação contra o Congresso, o Caio Coppola não se manifestou ainda, nem a CNN também, que foi cobrada por muita gente sobre esse caso aí. Como é que a CNN vai se vincular agora a um influenciador bolsonarista, claramente bolsonarista, porque está num grupo de WhatsApp bolsonarista e a gente sabe que ele está constantemente se esforçando para defender o governo, mesmo em situações completamente absurdas, em situações que ninguém razoavelmente faria uma defesa do governo, ele vai lá e faz um esforço, um malabarismo argumentativo para defender o governo. E aqui é importante fazer uma ressalva, é importante fazer isso, porque não tem nada de errado em essência, não tem nada de errado, a princípio, pelo menos, que você tem um jornalista que tenha um viés partidário ou um jornal que viés partidário, não tem nada de errado nisso, de fato, não tem nada de errado. Você pode ter um jornalista petista, por exemplo, mas via de regra, geralmente, quando você tem jornalistas com essa postura partidária, isso é aberto, eles não escondem isso, eles não ocultam isso. Eles vão lá e dizem que eu sou afiliado ao partido mesmo e que se dane. O problema, na minha visão, o problema, de fato, é quando você tenta ocultar esse tipo de vínculo e quando, muitas vezes, você recebe benefícios das pessoas, explicitado, isso não é exposto. Isso acontece também. Isso acontece em todos os espectros políticos, jornais ou grupos jornalísticos de esquerda ou de direita que recebem grana de candidatos, grana de partidos, grana de políticos e não revelam isso. Mas o pior é quando você quer se pagar de independente, de autônomo, como faz o Caio Coppola. Quero relembrar que uma entrevista que ele deu, ano passado, para o Léo Dias, o fofoqueiro Léo Dias, no qual ele diz o seguinte, manchete da entrevista, Caio Coppola, não tem o rabo preso. Isso assusta os políticos e a mídia, mas agrada ao ouvinte. E eu acho difícil alguém dizer que não tem rabo preso, por exemplo, quando ele participa com a empresa de marketing dele da campanha do Novo e depois, agora, ele faz parte do grupo de marketing para o Bolsonaro. Então, não dá para dizer até que ponto que o cara não tem rabo preso, sendo que, como eu disse, ele se esforça de maneira mirabolante para defender o governo. Eu não posso dizer aqui que, diferente do caso do Novo, que ele recebeu grana do partido, não posso dizer aqui se ele recebe grana ou não do Bolsonaro. Não sei, não sei. Mas, nesse sentido, eu prefiro muito mais o Alain dos Santos, que é uma figura completamente repugnante da extrema-direita. O Alain dos Santos é o que tem de pior em termos de jornalismo. Tô, vou botar entre aspas aqui porque aquilo ali que ele faz não é jornalismo. Mas, é o que tem de pior. O Alain dos Santos é uma mistura, é um híbrido do Olavo de Carvalho, do Nando Moura e da Paula Marisa. É uma coisa completamente repugnante. Mas, não oculta a posição dele. Não oculta que ele é altamente partidário, completamente enviesado. Não oculta que ele ganha grana do governo, que ele suga o dinheiro do Bolsonaro. Não oculta isso. Talvez ele tenha ocultado, mas depois que vem a tona, não oculta. Então, assim, não é alguém que tá se passando por alguma coisa que ele não é. Ele é bolsonarista, ele é olavista e não oculta isso. Então, por mais repugnante que seja o Alain dos Santos, ele é alguém que seria autêntico, sabe? Já o Cacopola não quer se pagar como alguém que plana sobre as águas e está, ao mesmo tempo, frequentando o barzinho junto com o Bernardo Kister, junto com o Carlos Jordi. Fala aí, Caio. Beleza? Estamos aqui na noite paulistana, curtindo um pouquinho. O que você acha do Glenn? Você acha que vamos pegar ele agora? Vamos pegar o Glenn? É. Se pá, vamos. Num grupo de marketing do Bolsonaro, são esforços mirabolantes para tentar mascarar a realidade. E como eu disse, a extrema-direita é tão carente de intelectuais, tão carente de figuras que conseguem articular uma frase minimamente coerente que qualquer pessoa que aparece com esse perfil já é alçada ao status de gênio, ao gênio. Como diz o Meteoro Brasil, você tem um governo que é baseado em meme, em frases soltas, em frases conexas, em slogans. Quando você tem alguém que consegue juntar parágrafos, isso realmente se destaca nesse ambiente, porque o público bolsonarista não está habituado a ler filosofia, a ler ciência política, a ler sobre política no geral, então acaba se pendurando nessas pessoas como se fossem deuses. E enganam muita gente, esse é o fato. Essas pessoas, quando vêm com esse blá-blá-blá, com essa enrolação pseudo-intelectual, enganam muita gente mesmo. E não dá pra passar pano em relação a esses protestos agora de março. Tem uma reportagem aqui do Congresso em Foco que mostra quais são os grupos que estão organizando isso e quais são as pautas deles, e em boa parte desses grupos as pautas são contra o Congresso, em alguns casos de fechamento do Congresso. Então você tem ali o influenciador bolsonarista que é o Cacopola instigando protestos e manifestações que são contra um dos poderes da República. E isso é assustador porque essas pessoas que ouvem isso e que participam desses protestos também certamente não param pra refletir naquilo que elas estão propondo e naquilo que elas estão exigindo. Porque elas mesmas também no futuro podem sofrer por causa disso, por causa dessa decisão. Alguém me disse ontem aqui que se forem verificar os grupos que eu faço parte no WhatsApp, também terá grandes revelações. Olha, eu tenho uma revelação pra fazer pra vocês então aqui nesse sentido. Eu de fato faço parte do grupo bolsonarista também. Eu faço parte. Sério. É o grupo da minha família no WhatsApp. Eu já falei pra vocês antes aqui. A minha família, gente, quase toda, em peso, votou no Bolsonaro e durante a campanha eleitoral e durante o começo do mandato do Bolsonaro só via isso no grupo ali. E só que eu já vou dar desculpa pro Caio Coppola utilizar aqui. Olha, só que é o seguinte, me puseram nesse grupo, eu não interajo, eu não participo, nem leio o que está lá. Ele pode falar isso, então assim ele se livra da culpa. Então o que eu quero saber de vocês hoje tem a ver, primeiro, com esse vínculo agora do Caio Coppola, que me parecia óbvio na verdade, não é nenhuma surpresa pra ninguém, no final das contas, desse vínculo do Caio Coppola comentarista político da CNN agora num grupo de marketing pro Bolsonaro, que está organizando agora manifestações contra o Congresso. O que isso quer dizer pra vocês? O que isso revela pra vocês? E o segundo ponto, eu quero expressar de novo aqui a minha solidariedade com a Vera Magalhães pelos ataques que tem sofrido, isso aconteceu recentemente agora com a Patrícia Campos Mello da Folha de São Paulo, que foi atacada por bolsonaristas por causa da CPMI da fake news e houve um ataque brutal a outros jornalistas que sofreram ataques também, o Glenn Greenwood, por exemplo, que foi perseguido bastante pelas denúncias feitas pela Intercept na Vaza Jato. Então, é importante defender esse grupo de pessoas que estão aí revelando, pondo-se à frente desse tipo de investigações, desse tipo de jornalismo sério e investigativo e que revela essas coisas que são importantes pra compreender a dinâmica do poder bolsonarista agora e como eles têm tentado distorcer as instituições e corromper a democracia brasileira. Me digam o que vocês pensam aí? Deixem aqui no comentário, deixem o joinha, assinem o canal, o Júlio no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.